salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo pra vocês aí nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo não novamente esse mesmo acessório que já teve dois vídeos aí como eu falei pra vocês o primeiro vídeo ficou grande demais e eu quis fazer um vídeo separado dos acessórios que temos aqui dentro né que seria o red dot né 558 e o magnify ou magnife né que é o assunto desse vídeo de hoje tá certo é o g33 tá bom então vou estar falando sobre apenas o magnify ou magnife né pra vocês se vocês querem saber sobre o red dot 558 ou ver o vídeo que eu fiz completo deles dois basta voltar alguns vídeos do canal aí que vocês vão ver tá certo então de antemão peço já vocês o like nesse vídeo favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal aí tá certo comenta o que você achou os outros vídeos desse vídeo desse acessório se você tem se você não tem deixe seu comentário o que você acha tá e o que você achou do vídeo também é vou pedir uma ajuda vocês na descrição do vídeo vai estar meu pics aí tá certo pra quem quiser fazer alguma doação pro canal tá em valor certo se esse vídeo foi bom pra você serviu pra você qualquer quantia que você quiser fazer o pics aí vai estar valendo seja 50 centavos um real dois reais 10 20 30 40 que for tá bom é mais para contribuir quando o canal para estar trazendo mais acessórios mais equipamentos para vocês gravando vídeo e está contribuindo para com quem pensa em comprar alguma coisa né às vezes muitas vezes ajuda né isso aí porque a pessoa vai comprar não sabe o que comprar se vai dar certo não vai e com um vídeo desse a gente acaba ajudando demais tá certo bom sem mais delongas né para gente não demorar muito com o vídeo para ser um vídeo mais rápido assim como foi o outro que eu fiz apenas do red dot 558 tá os avisos já foram dados aí então vamos diretamente ao assunto vou abrir aqui ele vem nessa caixinha né quem quiser ver o vídeo mais uma vez pode voltar aí tá e vou tirar apenas acessórios que fazem parte do magnifier ou magnife como queiram chamar tá certo vou estar tirando aqui as pecinhas lembrando que ele vem nessa chavinha aqui tá galera que é para você fazer algum ajuste na questão dos parafusos aqui tá vou estar fechando a caixinha aqui agora vou deixar ela aqui tá certo vou estar tirando o magnifer ou magnifier daqui do saquinho tá bom basicamente galera ele é uma é como se fosse uma luneta né ele só a função dele aproximação diferentemente do red dot né 558 que eu mostrei a vocês o 558 ele tem uma mira holográfica né que você vai ajustar esse aqui não esse aqui ele é apenas um aproximador aproxima o alvo seu para você ver mais próximo tá não tem pontinho vermelho não tem um pontinho verde nada disso ele possui esses dois ajustes aqui vale ressaltar galera tá primeiramente você regula a a mira da sua egg com a sua alça e mira tá você vai lá regula né alça de massa e mira você regula lá deixa certinho o disparo né depois você vem o red dot né e é como como eu posso falar assim você ajusta né calibra o seu red dot com a sua o disparo da sua egg posteriormente tendo feito isso você vai vir com o seu magnifier né e vai acoplar né atrás no caso porque você vai olhar primeiramente para aqui né e ele vai fazer a aproximação em cima do seu red dot né que vai estar com a mira holográfica tá certo é então aí você após fazer isso você acoplar isso aqui atrás né digamos com os apoios aqui que você vai ter para o trilho né de 20 milímetros tá certo você vai regular a questão da altura e a questão da altura quanto mais alto mais baixo para poder regular o fazer o máximo possível no retículo ali né do seu red dot e aqui a questão da direita esquerda você vai tá utilizando esses dois para fazer essa regulagem altura e de lateralidade tá para você fazer um ajuste fino digamos assim desse produto aqui basta vocês olharem aqui ó eu vou estar mostrando a vocês ó que ele faz a questão da aproximação tá por câmera é mais complicado fazer mas ó eu não posso mover muito aqui senão ele sai do apoio tá mas ó como aproxima a diferença disso aqui e para isso aqui ó perceberam eu vou colocar aqui ó essa pecinha aqui vou tentar fazer para vocês verem ó ó como aproximou minha mão é difícil mesmo de achar tá galera e aqui ó pronto e aí ó distância que tá olha a aproximação que ele dá certo para quem não sabe a aproximação dele é 3x ou seja três vezes a distância ele aproxima tá bom é legal ele tá ele tem um não é claro lógico obviamente como original não vai ter a qualidade original mas ele cumpre sua função que é dentro do iSoft tá certo é acabamento dele é muito bom em metal tá tem peças de plástico também certo vale ressaltar e ele aqui em borracha ele é todo emborrachado aqui ó se você dá para vocês verem eu vou apertar aqui ó pronto olha todo em borracha para proteger realmente o seu aparelho o seu acessório né ele possui esse elevadorzinho aqui que é para você é caso não fique bem ajustado no seu rod dot 558 digamos assim ou qualquer outro rod dot que você queira usar tá então ele vem com essa pecinha aqui ó que você acopla aqui e você pode elevar ele mais um pouco caso você não consiga fazer o ajuste tá então ele vem essa pecinha daqui super interessante tá bom além disso ele vem com os parafusos obviamente né que é para você colocar tanto nessa questão aqui do a altura disso aqui quanto para você conseguir acoplar nessa parte aqui ó tá e para que serve esse apoio aqui que é no trilho 20 milímetros vai servir obviamente para você fazer o encaixe dele na sua egg tá ele assim como o red dot 5 5 5 8 ele vem com essa essa ele engate rápido tá ou seja você não precisa é de parafuso para tá para o desculpe de chave para apertando ele vem essa trava de segurança assim como o set o 5 5 8 tá red dot ele vem aqui ó com essa travinha de segurança que primeiramente você puxa isso aqui tem uma molinha aqui tá galera a molinha aqui é bem aqui nessa parte aqui tá você aperta ele aqui para subir para poder liberar esse aqui ó liberou esse aqui você vai para aplicar na sua é a egg né e você vem aqui com ele e ele desce aqui trava e aquele não abre isso é para poder evitar que você tenha você seja em jogo com o seu magnify né e aí ele vem aqui tá você bater a mão aqui e liberar ele cair no chão e quebrar então ele só vai abrir aqui se você apertar aqui então cuidado ao instalar ou retirar o seu para você não quebrar não faça assim quebrar tá apertou aqui puxa libera você vai lá e aperta esse parafusinho daqui galera serve para você fazer o ajuste do quanto ele vai ficar é fixo na sua egg no trilho da egg tá então você folgando ele vai ficar folgado não vai prestar e você apertando ele aqui você vai estar apertando mais essa essa folga que tem aqui deixando ele mais justo então você vai deixar o máximo justo possível que não esteja forçando muito esse encaixe aqui e essa peça daqui galera que fica aqui em cima que a qual você vai acoplar o seu diga aliás para aí é o que você vai acoplar o seu é magnify né aqui ó mostrar assim fica mais fácil para vocês que não pode colocar do lado de cá do lado de cá e ele fica voltado para frente tá galera vale ressaltar isso ó isso aqui vai ficar para frente isso aqui onde você vai olhar essa parte aqui tem esses desenhos aqui ó que não é a parte de cá a parte de cá é que você vai olhar a parte de cá é maior e a parte de lá é menor tá certo o retículo aí a abertura né da mira tá pronto você fazendo isso aqui vamos supor que ela esteja aqui tá presa e você vai desacoplar ela tá desacoplar para você poder apenas utilizar o reddote a vantagem dela é essa você vai puxar aqui ó no caso vai pegar ela e jogar para cá tá eu vou puxar com a mão aqui para mostrar vocês ó ó é bem firme mesmo tá galera puxou aqui ele vai ficar de lado como é que ele vai ficar mostrar vocês aqui ou aqui aliás deixa eu acoplar aqui para vocês verem cadê 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 pronto aqui o acoplamento dele peraí galera rapidinho aqui pronto fechou aqui é isso aqui ó tá vocês vão acoplar ele aqui nessa base então ele vai ficar aqui assim ó virado para cá tá ele vai ficar dessa forma aqui certo ó e aqui vai tá na sua egg e seu reddote vai tá na frente aqui tá e quando você quiser usar para poder ver o seu inimigo né você vai fazer o que aqui tá solto claro que não vou poder fazer força né você vai pegar aqui o seu reddote aqui segurar onde ele tava aqui né digamos assim e vai fazer isso aqui ó jogou para o lado ele fica aqui tá é bastante firme isso aqui tá galera até difícil você fazer mas fica mais fácil quando tá com o reddote tá porque você tem um apoio melhor você segura aqui rebate para cá e para cá tá então basicamente é isso aqui galera que vem tá é um review aqui para vocês mostrando depois eu vou fazer um vídeo específico mostrando eu instalando esses acessórios tanto ele como o reddote né vou fazer um vídeo mostrando como ele aplicado na aeg e depois posteriormente vou fazer até um vídeo utilizando eles é mostrando a questão dos disparos tá certo então vou fechar o vídeo por aqui para não ficar muito longo agradeço desde já vocês aí até ficar até agora assistindo o vídeo né mais uma vez se você puder fazer uma doação para o canal vou deixar aí a minha chave PIX na descrição do vídeo qualquer quantia que você quiser fazer o PIX aí tá valendo tá é mais para ajudar o canal a gente tá adquirindo mais acessórios mas produtos né para vocês e assim gerando mais conteúdo para que a gente possa estar trazendo para vocês e evitando até que vocês comprem coisas necessárias que não gostem tá então o intuito do canal também é esse aqui valeu tamo junto obrigado pela força deixa seu like aí no vídeo se curtiu tá é se inscreve no canal se ainda não for inscrito vai ter um sininho aqui embaixo eu quero que você ative ele para receber as notificações dos próximos vídeos tá certo comenta o que você achou desse magnify ou magnaife tá o que você achou dele e é isso aí valeu até o próximo vídeo obrigado pela força não esquece de fazer o PIX se puder tá tamo junto obrigado mais uma vez até o próximo vídeo e tchau E aí